Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo vai começar assim ó, nesse improviso Porque eu acordei agora há pouco, hoje é domingo, tomei banho, lavei a cabeça aqui no cabelo E eu ia arrumar meu cabelo, fazer uma maquiagem, vou me arrumar e pensei por que não gravar e mostrar tudo, compartilhar tudo com vocês Estou inclusive aqui de pijama, ó, pijama é aquela camiseta véia, sabe? Então, pijama Então vamos começar porque hoje o meu tempo tá ó, corrido, vou fazer um curso hoje Como vocês sabem gente, eu tô com mega hair, né? Ai gente, tem sido a minha vida e eu uso essa escovinha aqui ó, tá vendo? Eu comprei essa escova ó, chama hair fashion, sei lá como chama, comprei com a própria moça, que é a Larissa, que é quem faz o meu mega hair E essa escova você pode fazer assim ó, tipo hum, tá? Porque quem tem mega, fica com essa coisa de, ai, como que eu vou peitar o cabelo, sabe? E essa escova não tem erro, gente, meu cabelo já tá seco e eu vou enrolar ele Não sei fazer nada no cabelo, gente, sou uma zero esquerda no cabelo, não sei fazer nem rabo de cavalo, é capaz de eu saber fazer direito E eu gosto muito desse trenzinho aqui ó, porque é prático Vou passar um olhinho, esse olhinho também comprei lá com a Larissa, que faz meu cabelo Pra dar aquela protegida básica, né gente? E é esse olhinho aqui ó, chama Doha Silicon Gloss E como eu falei pra vocês, eu não entendo nada disso Então eu vou dividindo aleatoriamente ó E esse negocinho, gente, é antigo, mas é a melhor coisa que inventaram Eu encaixo no cabelo aqui ó, ele puxa sozinho, daí eu fico esperando, bem plena Daí ele apita assim ó, eu gosto de esperar mais um pouco ainda Que eu gosto de, sei lá, porque eu tenho essa mania de esperar mais um pouco Até ele gritar, tá vendo? Ele gritou Aí na hora que ele grita, eu tiro ó, olha só como que fica enroladinho Eu deixo ele bem mais assim, até eu terminar tudo, daí eu faço a maquiagem Daí depois que eu vou passar a escova, pra ele ficar fixado bem Apitou, espero ele gritar Daí agora eu solto E eu vou fazer isso no cabelo inteiro Ó gente, do lado de cá ó, eu já tô bem maisinha Eu deixo assim, gente, não passa o dedo agora, porque senão o trem vai ficar muxi Deixa assim, que depois quando a gente terminar, terminar a maquiagem Daí que a gente solta o cabelo Caixinhos feitos, eu vou deixar eles assim ó, sem passar escova ainda E vamos começar a maquiagem Só dei uma prendidinha pra trás pra tirar do rosto Vou começar usando o Fix da Ana Paula Marçal Eu burrifo ele em todo o rosto, ó E vou deixar secar Minha pele já tá hidratada, já passei filtro solar E vou fazer bem a pleniane, assim ó Secando com o leque Vou usar o Biang Booster como primer E eu vou aplicar, ó, dos dois lados do rosto E aqui na testa E com os dedos mesmo eu espalho Vou usar a base da Kiko Milani, essa Unlimited E eu gosto de sempre diluir minha base Pra isso eu vou usar o diluidor da Miss Lari, gente Não consigo mais usar a base sem diluir Eu tenho um... Agora eu só uso diluindo ela, sabe? Eu gosto de aplicar ela assim ó, com o pincelzinho língua de gato Depois eu venho com a espondinha e vou dando batidinhas Pra deixar o acabamento bem bonito, sabe? Gente, fica a dica pra vocês Esse diluidor da Miss Lari Eu amei ele Ele é muito bom Muito bom mesmo Base aplicada agora é a hora do corretivo Eu vou usar este daqui Eu tô muito rica hoje Vou usar o Pro Longwear da MAC Esse daqui é o na cor LC20 Ai, eu trouxe o errado Eu trouxe o NC30 É porque esses ficam lá na minha clínica, sabe? Porém, eu já sei Eu quero usar ele Eu vou misturar ele com o corretivo branco da Bruna Quem disse que eu não posso usar ele? Ai gente, eu não acredito que eu peguei o trem errado Ai, tô deixando cair aqui tudo Porque, o que que acontece? Eu ontem, eu saí do estúdio maquiando Era mais de... Acho que era 10 horas da noite, sei lá E daí eu acho que eu tava muito louca Peguei o trem errado Então eu vou colocar ó Um pump do Pro Longwear da MAC aqui E um pouco do branco da Bruna Porque daí assim, eu misturo Ó, olha só Coloquei um pump do MC30 Um pouco do branco E misturei Olha só como clareia, né? Vou misturar aqui, ó Tá do meu tom Quem disse que eu não ia poder usar? Ha! Vou aplicar aqui um pouquinho na testa Aqui um pouquinho no nariz Aqui um pouquinho Aqui um pouquinho Eu tô usando a esponjinha da Rica Ó, ela é fofonha E eu vou dar batidinhas Pra ir espalhando tudo isso Gente, falando em corretivo branco Batom branco e não sei o que branco Da Bruna Fica aí a dica pra você Que é maquiadora também Eu uso muito esse E o batom branco da Bruna Que é o Rainha da Neve Gente, como que eu uso Esses dois produtos? Porque lá no estúdio Às vezes alguma cliente fala Ah, eu queria esse tom de vermelho Mas um pouquinho mais claro Daí o que eu faço? Eu misturo com o Rainha da Neve Ou daí a cliente queria Ah, eu quero esse tom aqui Mais marronzinho Mais nude Mais marronzinho Mas não tão forte, sabe? Gente, eu uso demais É impressionante E olha que quando eu peguei ele Falei Ah, não vou usar tanto Mas eu me surpreendi Porque eu uso muito Base corretivo aplicados Vou voltar com um pouquinho Do Fix Da Ana Paula Marçal Do aquela borrifadinha Da Alegria Deixa a pele bem úmida, gente E espero secar E isso ajuda bastante Na hidratação da pele Pra deixar a pele mais bonita Mais radiante A maquiagem dura mais É maravilhoso, gente Eu não vivo sem esse fix Da Ana Paula Vou usar o pó amarelinho Da Marina Smith Com esse pincelzinho aqui, ó Da Ruby Rose Que é o F79 Vou aplicar aqui, ó Na região da minha olheira Gente, esse pó Pra região da olheira Eu sei que ela tem O amarelão também Pra morenas e negras E esse daqui O amarelinho Ele é maravilhoso Com o tanto que o meu Eu comprei faz uns dois meses Olha só o tanto Não, acho que faz mais um pouquinho Mas olha só o tanto Que eu já usei Eu vou comprar o outro E um pozão gordão de pó Que é o F25 Com um pozinho translúcido Da Playboy Gente, esse pó é maravilhoso Eu vou selar toda a minha pele Com ele Em movimentos circulares Todos os pincéis Que eu tô usando São da Ruby Rose, gente E vocês encontram No site da Ruby Rose Que é parceira aqui do canal E o cupom de desconto É Mania Vargosa Inclusive Os pincéis da Ruby Rose Eu uso no meu estúdio Porque, gente São muito bons Mesmo De contorno Eu vou usar esse pó Número 6 Da Vult Pincelzinho tipo de blush Que é o F40 Adoro E esse bichinho aqui, ó Minha filha É super pigmentado Então eu vou pegar aqui Aqui, ó Eu gosto de um contorno Mais alto Eu não gosto de um contorno Tão baixinho Então, ó A gente vai esfumando Com a mão bem leve Olha a diferença, gente De um lado pro outro Como já dá uma Né? Aqui um pouquinho Seu na testa Porque eu sou muito Cabeçudinha Gente, eu tenho achado Minha testa tão grande Parece que dá pra escrever Aqui, ó Anuncia aqui Mas faz o que, né? Só com um pozinho Aqui, ó Pra dar aquela disfarçada Ai, não pode faltar Nossa, tá esfumada Tá marcada aqui, né? Não pode faltar o que? Pra esconder o gordinho Nariz Eu não gosto muito de contornar Porque meu nariz É muito torto Então eu sempre só Coloco um pouquinho Assim, ó Na pontinha do nariz Que é pra criar um efeito De mais empinado Mas nas laterais Eu nem coiso tanto Porque senão fica muito Gente, tô caga Fica muito Torto Tá marcado Volta assim, ó Com a esponjinha Dá leves batidinhas Que já disfarçam E fica mais natural Vou usar o blush Da paletinha Sweet Peach Glow Da Too Faced Tô falando que eu já tô Uma pessoa de condições Mas eu amo esse blushzinho, gente Ó Bem, bem garotinha Bem maravilhosa Bem pêssega E de iluminador Eu não vou usar nada mais Nada menos do que essa Opa, querida Não cai Essa paletinha aqui, ó Da Huda Beauty E eu gosto sempre, ó De dar uma borrifada Do Fix Da Ana Paula Marçal Pra ele ficar bem pigmentado Vou pegar esse tom aqui, ó Bem clarinho Vou misturar com um pouquinho desse Um pouquinho desse A gente faz o que? Uma miscelânea E olha só que iluminador Mais poderoso Mais lindo Mais maravilhoso Mais tudo, gente Não preciso falar mais nada, né, meu bem? Olha esse poder Olha esse poder Maravilhoso E pra finalizar a nossa pele Vou colocar bastante fix Da Ana Paula Marçal, ó Muito, muito Sobrancelha Eu vou usar o gelzinho Da Miss Lari, gente Esse daqui é o meu É na cor clara E ele é muito maravilhoso Eu já até postei uma foto Lá no meu Instagram Mostrando o antes e depois Da minha sobrancelha com ele Fica a dica pra vocês Não enfia o pincel aqui, não Pega bem de pouquinho Porque ele é muito Muito macio Então se você fizer que nem eu Você vai enfiar o pincel E marcar o produtinho Ó, vou fazer a sobrancelha aqui Vou fazer bem discretinha, gente Já tem um vídeo aqui no canal Mostrando como que eu faço O passo a passo da sobrancelha, tá? É um dos vídeos mais vistos Aqui do canal Passada Pra fazer o recorte da sobrancelha Eu vou usar a camuflagem Na cor Creme Brulee Da Mais Vaidosa Ela é maravilhosa Eu vou fazer um vídeo Só mostrando elas pra vocês E eu vou fazer aqui, ó O recorte pra sobrancelha Ficar bem certinha Não tem segredo Já eu aproveito, gente Ó, passo em toda a pálpebra Pra poder servir como base De sombras, tá? E venho com uma esponjinha, ó E dou batidinhas Pra deixar a camada bem fininha E espalhar tudo isso daqui E o lance aqui, minha filha É praticidade Então eu vou usar, ó O mesmo contorninho da Vult Que é o 06 Que eu usei pro meu contorno E um pincelzinho de esfumar Eu vou depositar, ó Aqui no meu canto externo E vou esfumar Todo esse marronzinho aqui, ó Do canto externo Esfumando com movimentos circulares Levemente pra dentro Fazendo um esfumado mais pra cima Mais amendoado Pra deixar o meu olho mais aberto Eu adoro esse tomzinho Porque ele já vai criando Uma profundidade no meu olho Sabe? Sem pesar Sem ficar super marcado Então, ó Não tem segredo Deposita a sombra aqui No canto externo Rete auxílios E com movimentos circulares Você vai levando essa sombra Pra dentro Sempre subindo no ponto alto Que é aqui no ponto da sobrancelha, ó Vem comigo Depositei E aqui nas bordinhas Eu vou subindo com movimentos circulares Faço o ponto alto da sobrancelha E vou trazendo esse esfumado Pode fazer movimentos de vai e vem também Pra dar o acabamento, tá? E esfumado feito Agora eu vou pegar um pigmento Gente, eu tô apaixonada Nesses pigmentos que eu comprei lá na Beauty Fair Que é da marca RZ Makeup Esse daqui, ó É o número 55 Eu vou usar ele hoje Olha só que lindo que ele é Gente, eu tô colocando ele um pouquinho aqui na tampinha Porque eu vou fazer uma pastinha com o fix da Ana Paula Marçal Eu venho com um pouco do fix, ó Borrifo aqui Tá vendo? Pra ele ficar tipo uma laminha E com um pincelzinho E agora com esse pincelzinho de esfumar Eu vou aplicar aqui, ó No meu olho Olha que coisa mais linda Aqui assim, ó Eu dou umas batidinhas com o meu dedo Volto com o pincelzinho do pigmento E vou arrastando, ó Sem mistério Pra ficar um olho bem natural Bem iluminado Vou ter que mostrar de pertinho pra vocês Olha que coisa linda esse pigmento Olha que maravilhoso Arrasou Eu tô chocada RZ Arrasou Eu acho que eu paguei, se eu não me engano, 25 reais Lá na Beauty Fair E vou repetir Ai, caiu Eu sou desastrada, né, meu bem? E vou repetir a mesma coisa aqui, ó Pegar o restinho aqui da tampinha E vou repetir a mesma coisa do lado Gente, tá tudo caindo, querida Do lado de cá, ó Tô simplesmente encantada com esse pigmento, gente Virou meu preferido Vou pegar um pouquinho dele, ó Pra colocar aqui assim, ó Bem concentradinho aqui, ó No canto interno E agora com um pincelzinho de precisão, ó Esse daqui é da Ruby Rose também É 20 Eu vou pegar um pouquinho do bronzer E passar rente aos meus cílios inferiores E eu percebi que eu já estou mega atrasada, gente Então vamos acelerar esse negócio, né? Vou usar a máscara de cílios da Ruby Rose E aplicar esses cílios postiços aqui, ó Maravilhoso Da Macrylan Que esse daqui é o modelo Fios cruzados curtos e longos Da Macrylan Da linha Premium Cílios postiços aplicados E a hora de colocar um batom E eu estou aqui atrasada, gente Eu escolhi esse batom aqui da Duda Fernandes Que é um lançamento Que é a cor Ariana Olha que lindo, gente Amei esse batom Nude Do jeito que eu gosto Agora eu vou pentear esse cabelo, né? Com a escova mesmo, ó Eu penteio ele E olha só que lindo que fica, gente Eu adoro esse efeito assim, ó Esse cabelo mais naturalmente ondulado, sabe? Nasci assim Bem menininha Nem parece que eu fiz meia hora de babyliss, ó Estou pronta Ah, sim, gente Eu tinha borrado aqui, ó Daí eu fui e arrumei Mas agora estou pronta Começou atrasadíssima Eu vou trocar de roupa Tirar meu pijama Colocar minha roupa E eu mostro pelo celular pra vocês Se eu lembrar, né? Gente, desculpa finalizar o vlog assim Mas eu estou correndo muito Porque eu estou muito atrasada E estou pronta, ó Coloquei uma blusinha preta Que eu, inclusive, o que? Sujei já Uma calça jeans E um tênisinho escarpão Nesses momentos a gente percebe Que eu não sirvo pra ser blogueirinha de moda, né? Nem de vlog Porque o quê? Tá uma bosta Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Eu vou correr pro meu curso Um beijo Tchau